Sou psicóloga formada pelo Mackenzie, saindo da faculdade eu fui fazer o mestrado, sou mestre em ciências, especificamente na área de cognição e por trabalhar com idoso eu senti a necessidade de conhecer essa população, mas de uma maneira global. Sempre tive o sonho de trabalhar numa instituição de longa permanência. Então eu trabalho na instituição de longa permanência do Einstein desde 2007 como psicóloga. Para quem gosta de gerontologia, acho que um lugar onde você tem uma concentração de idosos, onde você pode atuar, é o sonho de qualquer um. Esse curso foi pensado naquele profissional que sai da sua formação técnica e que precisa de um contexto interdisciplinar. O foco principal da pós-graduação em gerontologia do Einstein é a questão interdisciplinar no atendimento desse idoso. As 420 horas desse curso foram desenhadas abrangendo desde questões de políticas públicas, como qualidade, que é um ponto central da nossa instituição muito importante, metodologia, questões relacionadas à geriatria e gerontologia, mas sempre fazendo o link entre o raciocínio clínico e a prática desse aluno no dia a dia dele. Ele vai estar em contato com vários profissionais que trabalham diretamente na assistência do idoso, interdisciplinarmente e vários profissionais de diferentes áreas. Por isso que a gente considera importante o fato de não necessariamente ser profissionais da saúde. Qualquer profissional graduado com interesse na área do envelhecimento é muito bem-vindo para o nosso curso. O estágio é feito no residencial e além de conhecer e poder vivenciar um pouco da dinâmica do residencial, conhecendo os idosos que moram na instituição, ele também vai ter contato com os idosos que nós atendemos na comunidade. São idosos que moram fora da instituição e que vem para a gente pensando na questão de promoção de saúde. Considerando o índice de envelhecimento populacional, o fato de você ser um profissional formado nesta área, apto a trabalhar com essa população, também com certeza vai te colocar no melhor lugar de trabalho. Gostaria de convidar você, profissional com interesse na área do envelhecimento, a fazer parte da nossa turma no próximo ano. Será um prazer tê-lo como nosso aluno.